Música Voltamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, onde o governo apresentou o balanço de um ano de execução do PAC-2. A repórter Carla Vatier tem novas informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Lúcia. 18% das obras previstas até 2014 já estão concluídas, de acordo com o levantamento de um ano do PAC-2, divulgado agora há pouco. Eu vou conversar agora com o Maurício Muniz, que é secretário-geral do PAC. Nesse ritmo, vocês consideram que o andamento é bom dessa forma? O andamento é muito bom. Se a gente considerar que é o primeiro ano desse segundo ciclo, você já começar o primeiro ano com 18% de obras concluídas é um resultado muito bom. Agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito do PAC-2. Quais são os eixos? São obras em que áreas? Tá. Então, o PAC-2, ele tem seis eixos. No PAC-1, nós tínhamos três eixos, que eram, dois são, permaneceram, né, que é o eixo da logística, que inclui aeroportos, portos, ferrovias, rodovias e hidrovias. Esse é um eixo grande, um eixo que é responsável por todo o transporte de pessoas e de cargas do país, né. Então, esse é o eixo de logística, que já tinha no PAC-1 e continua no PAC-2. O outro eixo é o eixo de energia, né, que contempla aí toda a parte de geração e transmissão de energia elétrica e contempla também todos os investimentos de petróleo e gás. Então, também é um eixo super pesado e é um eixo que já tinha no PAC-1 e continua no PAC-2. Ele tem um aumento de valor grande, esse eixo, exatamente por causa dos investimentos necessários para a exploração do pré-sal. E o terceiro eixo que tinha no PAC-1, que é o que chamava eixo social e urbano, é que tem um reforço maior, porque a presidenta Dilma decidiu que é importante na área de infraestrutura contemplar obras nas cidades, obras que beneficiam diretamente a população brasileira, que está basicamente concentrada nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Então, esse eixo, nós abrimos ele em quatro eixos, né, um é o Minha Casa Minha Vida, né, que é toda a área de produção habitacional, seja através de financiamento, seja com recursos direto, como é o Minha Casa Minha Vida, ou seja através de urbanização de favelas. O outro é água e luz para todos, também recursos que são fundamentais para a vida da população. O outro que a gente chama de comunidade cidadã, né, que são diversos equipamentos na área de saúde, educação, esporte e cultura que vão nos bairros para melhorar a vida das condições da população. Então, é creche, é UPA, é UBS, é praça de esporte e cultura e o último eixo, né, o sexto, que é a cidade melhor, né, então aí são saneamento, mobilidade, são coisas que vão melhorar as condições de vida da população nas cidades. Agora, como é que funciona? A maioria do investimento é federal ou tem contrapartida de estados e municípios também? É, a maioria dos, a maior parte dos investimentos é federal, né, o PAC-2 tem uma previsão de investimento de 955 bilhões, dos quais 204 foram concluídos nesse primeiro ano, né, que dá os 21%, e desses 955 bilhões, a maior parte é federal, ou recurso direto do orçamento da União, né, do AGU, ou recurso das estatais federais, Petrobras, o grupo Eletrobras, etc. E tem uma parte do recurso que é executado pelos municípios e pelos estados, que é esse conjunto de obras nas cidades, né, então mobilidade, saneamento, habitação, as cidades executam, mas mesmo assim a maior parte do recurso é federal, ou que o governo transfere diretamente, ou que aporta recurso federal. No financiamento e no AGU, dependendo das condições do estado, a gente pede uma contrapartida dos estados, que vai aí de 10%, 15%, dependendo de 10%, 5%, 15%, dependendo das condições de cada estado. O importante é que, como são obras estruturantes e fundamentais para o crescimento e para a melhoria de vida da população, o governo federal assume a maior parte dos recursos. Para a gente encerrar, qual a importância, então, do PAC para o desenvolvimento do país, para fazer a economia se movimentar? Então, é fundamental, né, para a economia se movimentar, você precisa de recursos logísticos, ou seja, as mercadorias que são produzidas precisam se deslocar para o consumo interno do país, da área que elas são produzidas até o consumidor, precisa se deslocar para os portos, quando são exportadas, né, então isso, para crescer, você precisa ter logística. Outra coisa é que, para o país crescer, você precisa ter energia, dos diversos tipos de energia. Então, são duas condições fundamentais para que um país consiga crescer, né, e para as empresas se instalarem, para as empresas crescerem, gerarem renda, emprego e crescimento para a população. Muito obrigada pela entrevista, Lúcia. Obrigada, Carla. Vamos ver agora um vídeo que mostra os resultados, o balanço do PAC-2, o maior projeto do governo Dilma Rousseff, o programa de aceleração do crescimento. O PAC-2 se consolida como a principal via que conduz ao desenvolvimento. Um futuro desenhado com planejamento, ação e compromisso. Olha, a obra do PAC, ela favorece bastante, porque melhora muito a qualidade de vida de todas as pessoas. Melhorando, a gente vai em busca de um emprego melhor, eu quero isso para mim. Hoje, na construção civil, mas amanhã, para trabalhar nas indústrias que o PAC está trazendo para a gente. Vai ter melhorias para a minha família, hoje eu tenho condição de estar fazendo a faculdade. O PAC, ele trouxe também trabalho para muitas pessoas que não tinham carteira assinada há muitos anos. Ninguém tinha casa nenhuma aqui, todo mundo estava na sua casa e eu mesmo vivo feliz, já se sabia. Essa aqui era uma área morta. Com o PAC, então, gerou empregos diretos e indiretos. Bloco, cimento, fergagem. Então, o que o PAC faz? Minha autoestima está lá em cima, sabe? Acredito no PAC. Desde seu início, o PAC impulsou no volume de investimentos no país. Uma expansão média de 10% ao ano entre 2007 e 2010. Com isso, a economia pôde crescer a média anual de 4,6% nesse período. Em 2011, com o PAC-2, o Brasil se manteve competitivo. E o investimento, mais uma vez, cresceu acima do PIB. Esse é um dado revelador, pelo que significa na prática. A economia é aquecida em novas obras e setores estruturantes, como energia e logística. São eles que impulsionam e dão suporte ao crescimento, que gera mais empregos e renda. O bom andamento do PAC-2 significou ainda recursos garantidos para a continuidade de obras da maior importância. Realizações como a usina hidrelétrica de Belo Monte, arrancada da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 3 mil quilômetros de ferrovias em obras e cerca de 7 mil quilômetros de rodovias em andamento. Também foram perfurados 236 postos de exploração no pré-sal e pós-sal. Foram selecionados projetos de metrô em cinco grandes capitais. E realizados leilões de concessão de quatro aeroportos. Mais de 2.800 megawatts de energia entraram no sistema brasileiro. E mais de 2.200 quilômetros de linhas de transmissão foram concluídos. Somente no ano que passou, foram executados mais de 204 bilhões de reais em obras. Isso já representa 21% do volume previsto até 2014. É o PAC-2 estabelecendo como ponto de partida um novo patamar. Um ritmo ainda mais intenso. O PAC-2 está organizado em seis grandes eixos. Em cada um deles, as metas de 2011 foram alcançadas com intensa atividade. No eixo Comunidade Cidadã, foi contratado um número expressivo de novos equipamentos sociais. Mais de 2.090 unidades básicas de saúde. E 115 unidades de pronto atendimento. Mais de 1.400 creches e pré-escolas. E mais de 1.400 quadras cobertas. No eixo Cidade Melhor, destacou-se a mobilidade urbana. Os metrôs de Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza foram selecionados para receber mais de 11 bilhões de reais em investimentos. Assim como o novo sistema de transporte da região metropolitana de Recife. Também já estão contratados mais de 31 bilhões de reais para quase 5.650 obras de saneamento. Nos 26 estados e no Distrito Federal. Um exemplo é a ampliação do sistema de Guarulhos, em São Paulo. Mas muita obra importante já foi concluída na área de saneamento. Como no Jaguaril, em Salvador. E na região metropolitana de Belo Horizonte. Para despoluir a bacia do Rio São Francisco. Obras de drenagem e contenção de encostas, muito importantes para prevenir tragédias em época de chuva, somam 9 bilhões e meio de reais em contratos firmados. Um exemplo é a drenagem do Rio Criciúma, em Santa Catarina. Já entre as obras concluídas, destaca-se a canalização do Córrego Ipiranga, em Guararema, São Paulo. No eixo Minha Casa Minha Vida, foram contratadas, só em 2011, mais de 457 mil unidades habitacionais. O PAC-2 contratou ainda mais de 8 bilhões de reais em projetos de urbanização de assentamentos precários. Em 392 cidades de 26 estados. No Jardim São Francisco, em São Paulo, a urbanização já está totalmente pronta. No Complexo do Alemão, o Rio de Janeiro, o teleférico já recebe 10 mil passageiros por dia. E também há obras em andamento na Rocinha, no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, Heliópolis e Paraisópolis, em São Paulo, e na Vila do Mar, no Ceará. No eixo Água e Luz para Todos, foram contratados quase 11 bilhões e meio de reais para o abastecimento de água. São mais de 3.600 projetos em cerca de 1.800 municípios do Brasil inteiro. Em Maceió, a ampliação do sistema já foi entregue, levando água tratada a mais seis bairros. A interligação das bacias do Rio São Francisco é vital para o Nordeste. O trecho 4 do Eixão das Águas já foi entregue à população. Em outros cinco lotes da integração, as obras foram retomadas. E hoje o trabalho avança em mais de 380 quilômetros do projeto, tanto no eixo leste quanto no eixo norte. Reservatórios e adutoras foram concluídos em seis sistemas de abastecimento, como o de Agrestina, em Pernambuco, que atende a 48 mil pessoas. Já o programa Luz para Todos, em 2011, levou energia a 248 mil casas. Em 40% delas, vivem famílias do programa Brasil Sem Miséria. No eixo transportes, foram realizados com sucesso os leilões de concessão de quatro aeroportos, Guarulhos e Campinas, em São Paulo, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte e o Aeroporto de Brasília. Eles serão modernizados em parceria com a iniciativa privada, recebendo investimentos de mais de 16 bilhões de reais. Além dos leilões, em 2011 ficou pronta a ampliação dos aeroportos de Guarulhos, Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Vitória e Campinas. Agora, eles têm capacidade para atender 12 milhões de passageiros a mais por ano. Mais estradas, mais de 600 quilômetros foram concluídos em 2011. Na BR-020, a ligação do Distrito Federal com a divisa de Goiás foi expandida. Minas Gerais teve a duplicação da BR-262, que liga Betim à Nova Serrana. E outros 750 quilômetros de rodovias foram iniciados. Há exemplos da BR-235, no Piauí, BR-163, no Paraná e BR-222, no Ceará. Também a Ferrovia Norte-Sul avançou, no trecho que liga Palmas, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. Em 2011, foi concluído mais um note dessa obra. No Porto Gaúcho, de Rio Grande e no Terminal Salineiro de Areia Branca, Rio Grande do Norte, já estão prontas as obras de ampliação. Também foi concluída a dragagem nos portos do Rio de Janeiro, de Suape, em Pernambuco, e de Itajaí e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Eixo Energia Em 2011, o PAC-2 assegurou mais de 2.800 megawatts para mover o Brasil. É uma potência equivalente ao consumo de todo o estado de Pernambuco. Enquanto as obras da hidrelétrica de Belo Monte tiveram início, outras usinas entraram em operação. Dardanelos, no Mato Grosso, estreito, na divisa do Maranhão, no Tocantins, e Rondon 2, e Rondônia. É mais energia limpa e renovável para a matriz brasileira. Também foram concluídas nove usinas eólicas, como Mangue Seco, no Rio Grande do Norte, e Serro Chato, no Rio Grande do Sul. São 216 megawatts de uma fonte nova e promissora. Outros 5 mil megawatts virão de novos projetos, que já tiveram seus leilões de energia realizados. Também foi leiloada a construção de mais de 4.600 quilômetros de linhas de transmissão. Na área de petróleo, estratégica para o país, o PAC-2 colocou em operação a plataforma P56, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, e a PMXL1, na Bacia de Santos, em São Paulo. Em Pernambuco, a petroquímica de SUAP já está produzindo. Agora o PAC-2 vai avançar ainda mais, com a garantia do maior volume de recursos já investidos pelo programa. Tudo para fazer de 2012 o ano do investimento no Brasil. Planejamento, ação e compromisso. É o PAC-2 movimentando o círculo virtuoso do desenvolvimento. Governo Federal Nós voltamos ao Palácio do Itamaraty com a repórter Carla Vatier. Carla, foram boas as notícias divulgadas aí pelo ministro Mantega, não é isso? O ministro da Fazenda Guido Mantega garantiu que não vão faltar recursos para as obras do PAC. São 40 bilhões disponíveis para os ministérios. O ministro da Fazenda falou durante a abertura aqui do balanço do PAC-2. Ele lembrou que 2011 foi um ano bastante difícil, principalmente por causa do agravamento da crise internacional do segundo semestre, a crise que atinge os países da zona do euro, e que acaba afetando toda a economia mundial. Mas, ainda assim, Mantega lembrou que o Brasil conseguiu crescer 2,7%. Esse foi o resultado do PIB divulgado ontem. E, apesar das adversidades, também conseguiu gerar 2 milhões de empregos. O governo, então, aposta nos investimentos para fazer a economia crescer e, por isso, não vai faltar dinheiro nas obras do PAC. E, além desses 40 bilhões anunciados aí pelo Mantega, que estão disponíveis, o ministro disse também que o BNDES tem em caixa mais 140 bilhões de reais também para financiar os investimentos. Lúcia. Obrigada, Carla. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.